Segeee Mais um dia aqui na minha casa O que foi que eu vou fazer hoje, viu Ai ai ai, finalmente eu a famosa realota aqui Eu fiquei sabendo que tem um acampamento lá e da para passar férias lá e permite que a gente passe férias Então, vou chamar outros meus amigos pra gente fazer um acampamento de férias Vou passar a fazer essa coisa, tá? Então, vai, deixa eu bater na porta do Kevin Deixa eu bater, deixa eu atender a campanha, meu Vou bater a porta e atender a campanha, ó Kevin! Peraí Ela, ó, minha amiga Nossa, é minha amiga, então Deixa eu ver Deixa eu ver a porta pra ela Oi, amigo Para de bater a porta, eu já sei que é você Oi, Kevin, oi, amigo Oi, amigo, olha Olha O que que você quer? Ah, o que que é isso, Kevin? Calma Eu só vim te convidar, sabe pra onde? Pra onde? A gente vai passar férias Férias? Como assim? Bom, a gente vai passar férias em um acampamento chamado Crystal Lake Ah, entendi Bora chamar os nossos amigos também? Bora, então Riquem, você topa? Tá bom, eu topo Então, vamos nesse acampamento Lucas, você topa? Eu topo também, Kevin Acampamento Crystal Lake Aqui, ó, chegamos aqui, amigos Aqui, ó Crystal Lake Acampamento Crystal Lake Então, vamos pegar as barracas aqui, ó E vamos, é Colocar as barracas, né? Sim, Kevin Então, vamos Colocar aqui as barracas, ó Essa barraca Essa barraca Essa barraca Aqui vai dormir Não sei que vai dormir Mas acho que aqui vai dormir Riquelme Lucas Peraí, isso aqui vai dormir É lá Ali vai dormir eu E ali vai dormir Lucas e Riquelme Sim, sim, Kevin Bom Agora Agora vamos ficar aqui Ai, ai Nossa Esse acampamento é bem legal Sim, muito da hora Esse acampamento Ai, ai Boa noite, meus amigos Boa noite, Lua Boa noite, Lua Boa noite, Lua Boa noite, Riquelme Boa noite Boa noite, Lucas Boa noite Boa noite, Lua Boa noite Boa noite, Lua Lua Lua, sai daí Lua, sai daí Sai daí, Lua Lua O que foi? Tem um assassino aí Quem é você? Tch, tch, tch Tch, tch Corre 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 Sexta-feira Treze Roblox Sexta-feira Treze Sexta-feira